Vamos chamar a historinha, eu vou contar de 1 até 3 e vocês vão dizer historinha, bem alto, tá bom? Para a historinha poder vir, então vamos lá, 1, 2, 3, historinha! Ih, não tem nada aqui, eu acho que a historinha não quis ouvir, vai lá de novo, 1, 2, 3, historinha! Ah, a historinha tá aqui, olha a historinha, a Bíblia Sagrada, vocês sabiam, criança, que na Bíblia Sagrada tem muita historinha, muita historinha legal? Por isso que a gente chamou a historinha, porque a gente vai contar uma história muito legal da Bíblia Sagrada. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1. Todo mundo de pé. A gente vai ler o versículo 1 e depois a gente vai ler o versículo 27. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e o 27. Fala assim, ó. Aí, no princípio, Deus criou os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Aí no 27 diz assim, Assim, Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Podem sentar. Crianças, vocês sabiam que tem um povo aí que está contando umas historinhas muito fora do contexto da Bíblia? Tem um povo aí que anda contando que lá no início, quando Deus criou os céus e a terra, né? O que foi que Deus criou? Quem sabe? O que Deus criou lá no início? Os céus e a terra. O que mais? A terra. O que mais? A árvore. O que mais? Os animais. O que mais? Adão e Eva. Os frutos. Deus criou todas essas coisas maravilhosas. Foi Deus que criou lá no início. Porque a terra era sem forma e vazia, a terra era feinha. Aí Deus veio e formou tudo isso. Criou o céu, criou a terra, criou a água, criou os animais, criou as árvores. Só que tem um povinho aí dizendo que lá no início, Deus criou dois Adão. Isso é certo? Deus criou dois Adão lá no início? Ou duas Evas? Foi assim que Deus criou? Foi assim que foi a criação de Deus? Deus foi lá e falou que faça o homem. Aí depois Deus viu que era bom e falou, vamos fazer mais um homem. Ou então Deus primeiro criou a Eva, aí depois Deus viu lá, legal. Então vamos criar mais uma Eva. Foi assim? Se Deus... Crianças, olha só. Se Deus tivesse criado dois Adão naquele tempo e duas Evas, vocês teriam nascido? Vocês estariam aqui para contar a história? Será que Deus errou nessa fórmula? Deus não erra. Porque Ele é Deus. Ele é quem cuida de mim. Ele é quem cuida de você. É Ele que cuida do papai e da mamãe de vocês. É Deus é quem cuida. Então Ele não erra. Ele não errou na fórmula. Naquele tempo Ele não errou na fórmula. Isso são pessoas contando histórias que não são verdade. Não é verdade. Isso é o nosso inimigo. Quando lá no Jardim do Éden... O que foi que Ele fez? Lá no Jardim do Éden, Deus falou assim para Éden. É Éden. Olha o nosso Éden. É Éden. Você pode comer de todos os frutos do jardim. Olha só as árvores, Éden. Está vendo? Você pode comer de todas essas árvores. Menos daquela ali. E a Bíblia diz que a árvore era bem bonita. Só que Adão não poderia comer daquele fruto. E aí Deus criou a Eva depois da costela de Adão. Deus fez com que Adão dormisse um sono muito profundo. E Deus foi lá e criou a Eva. E Deus já tinha falado para Adão que não poderia comer do fruto. Então Eva não poderia também comer do fruto. Só que o que aconteceu? A Eva obedeceu a Deus? Ela não obedeceu. A serpente foi lá e começou a fazer a cabeça da Eva. Eva, está vendo só aquela árvore? Linda Eva, olha só aquela árvore. Você bem que poderia comer desse fruto, né? É tão lindo, Eva. Sabe o que é, Eva? É porque Deus não quer que você fique sabendo das coisas. É por isso que Deus não quer que você coma desse fruto. E é assim que o inimigo das nossas almas age. Ele usa pessoas lá fora que não tem Deus. Não tem conhecimento. E aí Satanás entra na vida dessas pessoas e faz com que elas tenham uma outra noção. Inventando coisas por aí, dizendo que Deus fez duas evas. Que Deus fez dois Adão. Mas Deus não fez duas evas e nem dois Adão. Foi Adão e a Eva. Não existiu dois naquele tempo. Existiu eles. Que foi a família. Foi através deles que tiveram família. Depois Eva e Adão tiveram seus filhos. E aí tudo começou a se multiplicar e chegou até você e a mim. Porque se Deus tivesse errado lá no início, nada disso teria acontecido. Porque o nosso Deus não erra. Ele faz as coisas tudo perfeito. Somos nós que muitas das vezes fazemos as coisas que não agradam a Deus. E foi isso que Eva fez lá no Jardim do Éder. Ela fez coisas que não agradou a Deus. Porque ela desobedeceu a Deus. E foi lá. Viu a fruta. Eva foi lá e viu como uma fruta era tão boa, a maçã. Nossa, mas que maçã tão bonita. Tão bonita. Pois é, Eva. Bem que você poderia comer dessa maçã, né? Come, Eva. Deus não quer que você saiba do bem e do mal. É por isso que Ele não quer. Porque você vai ficar sabendo mais do que Deus. E a serpente começou a enganar Eva. E Eva foi e comeu do fruto. E Eva se deu mal. Porque quando nós desobedecemos a Deus, Ele fica tão triste com a gente. Tão triste. Tão triste. Que o que acontece? Nós acabamos que... Dizem aí que Deus se afasta da gente. Só que criança, Deus não se afasta de ninguém. Somos nós que nos afastamos de Deus. Por causa do pecado. Não é Deus que te abandona. Não é Deus que não quer saber de ti, não. Somos nós que não queremos obedecer o papai. Somos nós que não queremos obedecer o pastor. Somos nós que não queremos obedecer a mamãe, a titia. Quando o pastor diz, crianças, fiquem quietas. Aí, ah, quem é ele pra falar assim comigo? Eu não vou ficar quieta coisa nenhuma. E a gente desobedece. Porque Ele é uma autoridade aqui na igreja. Ele é o anjo do Senhor. E a gente deve obedecer. Assim como a mamãe dizer, olha, meu filho, não pode assistir esse tipo de desenho. E aí você vai, liga a televisão e assiste o tipo de desenho que a mamãe disse que não era pra assistir. Nós estamos desobedecendo. E Deus não se agrada da desobediência. Por isso que devemos obedecer a Deus. Devemos obedecer os nossos papais. Porque eles querem o melhor para a gente. Então, a família que Deus criou foi o papai, que é homem. E a mamãe, que é mulher. Não existe esse negócio da menina nascer e um dia da vida querer virar outra coisa. Não. Vocês nasceram princesas do Senhor. Rainhas do Senhor. E sempre serão princesas. E os meninos príncipes do Senhor. E sempre serão príncipe. Não existe fórmula errada. Não existe erro de Deus. Existe o que Deus fez tudo perfeito. E o homem veio e quer destruir tudo aquilo que o nosso Deus maravilhoso fez. Então, vocês entenderam? Que Deus faz as coisas certas? Que Deus faz as coisas certas pela gente? Não. Segura aqui, Cristo. Que cor é essa? Sabe o que significa amarelo? O amarelo significa a nossa morada lá no céu. Porque a Bíblia diz que as ruas são de ouro e de cristal. Lá no céu é muito lindo. E o nosso Deus está preparando a nossa morada lá no céu. Só que só vai morar no céu aquelas pessoas que fazem a vontade de Deus. E o que é fazer a vontade de Deus? É a gente obedecer. A gente não fazer coisa errada lá na escola. Puxar o cabelo de alguém. Bater. Xingar as pessoas. E isso tudo não agrada a Deus. Então, a gente deve fazer as coisas que deixam Deus muito, muito, muito feliz. Então, o amarelo, ele representa a nossa morada lá no céu. A nossa morada linda. O nosso palácio que Deus tem preparado para a gente. Só crianças. Que tem pessoas... Olha aqui a nossa morada. Só que tem uma pessoa Que ela não fica feliz com as crianças que obedecem os pais. Ela não fica feliz quando a criança... Quando a criança assiste aqueles desenhos malvados, ruins. Ela fica feliz porque só ensina coisa que não presta para as nossas crianças. Mas quando as crianças obedecem o papai, a mamãe... O nosso coração, quando a gente faz coisas que não agradam a Deus, fica assim, ó. Todo machucado. Triste porque o pecado entrou no nosso coração. E aí a gente fica tão assim como esse coração. Tão tristinho. Tão machucadinho. Porque a gente fica fazendo coisas que não agradam a Deus. E a gente fica distante de Deus. Porque a gente não obedece aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E aí o nosso coração fica assim. Mas vocês acham que quando o pecado entra dentro de nós, não tem mais jeito? E aí a gente vai morrer? E pronto? Não teve mais jeito para a gente? O pecado entrou na humanidade e aí não teve mais jeito para a gente. É assim? Não tem mais jeito para a gente? Então a gente não tem mais jeito? O pecado entra no nosso coração e pronto. E acabou. Ah, mas tem sim. Tem uma solução. Jesus, ele entregou a sua vida por mim e por você. E o vermelho representa a morte de Jesus. Que só ele, o Cordeiro de Deus, que morreu pelos nossos pecados. E só ele tem o poder de perdoar. Então quando a tristeza entra no nosso coração. Quando a gente faz coisas que não agradam a Deus. E aí o nosso coração fica machucado, cheio de pecado. E aí vem Jesus e morreu por mim e por você. Levou todas as nossas iniquidades. Todas as nossas enfermidades. Jesus levou. Pensa só, crianças. Ele sofreu tanto por mim e por você. Ele levou tanta chicotada. Cuspiram na sua face. Jesus passou por tantas coisas para nos perdoar. Para que um dia a gente possa morar lá no céu com ele. Para ver ele face a face. E aí quando Jesus, ele morreu por nós. Lá na cruz do Calvário. O nosso coração ficou assim, ó. Porque ele estava só pecado. E aí não tinha mais jeito para ninguém. Porque o pecado entrou na humanidade. E aí não tinha mais jeito. Mas Jesus morreu por nós na cruz. E aí o nosso coração ficou, ó. Branco, branco como a neve. Quando a gente pede perdão para Deus. Ele entra no nosso coração e faz morada. Mas Jesus só pode entrar no nosso coração e fazer morada. Quando a gente convidar ele. Quando a gente dizer para ele que queremos que ele fique em nosso coração. Que ele faça a sua vontade. E aí eu começo a obedecer. Eu começo a fazer a vontade de Deus. E o nosso coração fica assim. Branquinho, branquinho. E aí depois de Jesus ter entrado no nosso coração. A gente vai crescendo. A gente vai crescendo espiritualmente. Vocês vão aprendendo. Eu vi aqui crianças louvando. Eu achei muito bom isso. Porque na minha igreja. Não é que é raro. Mas é que as crianças têm muita vergonha. E elas quase não louvam, né? São poucas. Então a gente tem que fazer bastante coisas para o tempo coisar. Porque as crianças têm vergonha. E quando eu entrei aqui. Que eu vi tanta criança louvando aqui. Chegou, eu fiquei feliz. Que quando eu encontro uma igreja. Pastor, obrigada. Eu vi o pastor. Cadê? O pastor está ali. Obrigada pelo convite. Obrigada, irmã, pelo convite. Viu? Que Deus abençoe. Eu fico tão feliz. Porque muita gente. Acha que trabalhar com criança é fácil. Muita gente. Pensa que é só colocar elas no banquinho aqui. E dizer. Crianças, fiquem quietas. Crianças, prestem atenção. Mas papais e mamães. Eu falo isso porque eu trabalho na minha igreja com criança. Não é fácil. Não é fácil. Porque o mesmo preço que o líder de jovem paga. O mesmo preço que a líder de senhoras paga. A líder de criança paga. Porque Satanás tem investido tanto na mente das nossas crianças. Satanás tem investido tanto para destruir as nossas crianças. Que muitas das vezes esquecemos de educá-las no caminho em que elas devem andar. Que é o caminho de Deus. É o caminho certo. É o caminho correto. E ver as crianças louvando ao senhor. Vindo aqui na frente. Falando de Deus através do louvor. Porque o louvor não é. Ah, muito pensa que falar de Jesus é só vir aqui e pregar. Não. A gente fala de Jesus através do nosso testemunho. A gente fala de Jesus através do louvor. A gente fala de Jesus muitas das vezes até no modo que a gente está vestido. A gente fala de Jesus. Então falar de Jesus é viver a palavra de Deus. E quando a gente vive a palavra de Deus. A gente demonstra para as pessoas que estão lá fora. Que o nosso Deus é maior do que qualquer coisa. Que pode um homem querer falar que existiu dois Adão, dois Eva. Pode um homem querer fazer a destruição. Mas o nosso Deus, ele tem poder para destruir toda a potestade do inferno. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que a igreja serve. Então, orem pelos seus filhos. Falem com eles. Conversem com eles. Falem da Bíblia para eles. Porque eles precisam aprender. Porque quando uma pessoa dessa aí vem querer falar com os filhos de vocês. Eles vão entender. Eles entenderam na igreja que Deus fez a família. E o diabo não pode destruir. Porque foi Deus que fez. Agora eu queria que as crianças...